E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo agora, continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de quente Se você gosta desse série, por favor, deixe seu like, daí isso é muito importante Não esqueça também de se inscrever no canal e jogar seus amigos Que isso ajuda demais aqui no canal e bem, meus queridos, o seguinte Já começamos aqui com esse raiozão aqui, agora que eu tô vendo Mas o mais louco é que a textura do raio é 2D, olha pra você ver Você gira ela, mano, me lembra até Ragnarok, pra quem já jogou aí, né Mas, enfim, cara, seguinte, seguinte, seguinte Primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês Eu instalei um mod que se chama Conquest Que vocês falaram aí no último episódio Que eu falei que talvez não desse pra gente pegar o controle do The Hub Mas vocês falaram que com esse mod tem como E eu instalei ele, eu já estou utilizando ele E vamos ver se tem como pegar o controle então da cidade pra gente Tá, muito obrigado a todo mundo que falou disso aí E uma segunda coisa que eu já tô vendo que tem alguns episódios que algumas pessoas estão falando isso Kratos, por favor, vá coletar o ovo dos bicudo Porque dá dinheiro nos ninhos, não sei o que e tal Cara, é o seguinte Pra falar a verdade pra vocês Eu tenho muito mais... Numa noite Numa... Eu juro pra você Numa noite Na cidade mais... Mais cotoca Da Holy Nation Que é essa aqui A stack que a gente tá indo roubar toda hora lá Tadinho deles, né Eu faço 60 mil fácil Tipo assim Sem perigo nenhum Sem perigo nenhum Sem correr risco Nem nada Pra achar o ninho dos bicudo O ninho deles lá e tal Roubar os ovos Eu tenho que achar o ninho Eu tenho que achar os ovos É uma quantidade incerta É muito perigoso Porque os bichos correm pra caralho Eles decepam membro Então tipo assim, cara Eu vou fazer Provavelmente Pra me saber como é que é Porque eu nunca fiz Mas pelo valor que vocês falam Que cada ovo vale, né Que é 4.500, não sei Cara, e a dificuldade que é o bagulho Não compensa eu parar de roubar Pra roubar o ovo dos bichos Mas eu vou tentar Vou ver depois aí como é que vai ser isso Mas meu foco nesse vídeo aqui Vai ser o seguinte, tá Meu foco nesse vídeo aqui Vai ser Tentar treinar E formar Começar pelo menos a formar Um exército Tá E inclusive Eu não sei por qual motivo Mas o jumper tá todo fodido aqui Meu Deus do céu O jumper tá todo cotocado Não só ele Mas a Lisa também O Hobbs Mano, o que aconteceu aqui? Ah Acho que eu já sei o que aconteceu Tá Agora tá certo É porque eu tinha deixado o jogo minimizado Com o play, mano Aí o tempo foi passando sozinho Agora tá Tá na onde a gente devia de fato começar Mas Enfim Outras coisas também que a galera falou A galera falou Mano, mas isso nem é arma de fogo Porque usa besta, né Usa dardo Como munição É porque o jogo não tem Não tem munição de arma de fogo Certo? Mas é uma arma de fogo É uma arma de fogo, tá Essas armas aqui que tem pra comprar Porém eu não vou comprar elas Então, enfim Eu vou vir aqui agora pro barzinho Com o Kratuzão Pra gente voltar, né Porque ele tá bem Bem aleijado Por causa dessa chuva tóxica aí Então Vou voltar com ele Pra recuperar aí Pra nossa basezinha Com todas essas paradas Que eu peguei, né Essas protas e tudo mais O Hobbs vai ficar feliz Inclusive o Hobbs Ele vai fazer parte do nosso esquadrão aqui, né E além disso também Esse mod que eu achei Que é o Conquest Ele permite também Pegar o controle Da... De screen também Certo? Eu tenho que ver Como é que funciona isso Eu não sei se vai funcionar Nesse jogo meu, né Porque eu comecei o jogo Sem o mod Então, enfim Vou dar uma olhada Eu não tô com pressa também, tá Pegar derrâmbio pra mim Não é algo lá, tipo Que vai ser absurdamente Fantajoso Certo? Pelo menos por enquanto Né Porque a gente ainda Não tem um exército Não tem como nem defender a cidade Se alguém vir atacar Mas, mano Vocês estão observando Que não tem cama aqui, né Tem negócio de recuperar robô Muito louco, né Isso aqui é muito útil Pra se você tiver robô, velho Robô é um bicho do caramba Pra quem Quer fazer combate Mas, enfim Vou esperar então Que o Conquestra não chegar E recuperar Voltar pra nossa base E tentar ver se eu ocupasse Aqui nas cidades dos Dos xerex Aqui, né Pra recrutar Pelo menos uns Três ou quatro E fazer o esquadrãozinho Além disso Também preciso de armas Aí eu vou ver Se eu vou roubar Ou se eu vou fabricar Né Porque a minha mulher Já tá com um nivelzinho Bom de forja Ok Cheguei aqui na cidade Com o senhor Kratuzão Inclusive Tinha uns bandidos Aqui, velho Tinha uns bandidos Aqui, eles estavam Tentando roubar Mas eu acho que Eles já foram embora Já Enfim Eu só recuí a galera, mano Tipo assim Enquanto tem batalha E eu sei que eu vou perder Porque os meus caras Não são guerreiros Pelo menos por enquanto Eu vazo Eu vim pra cá E pronto Fica ali de boa E agora o Kratuzão Maravilhoso Vai dar aquela ajudada Por Robbs, né, mano Então Vamos vir aqui E passar A Prótese Qual que é o braço Que ele perdeu É o esquerdo Beleza Vamos pegar ele aqui Braçozinho esquerdo Passou pro Robbs E agora Vamos ver a magia acontecer Vamos tirar essa aqui E colocar essa aqui, ó Lindo Olha pra você ver 195 de força Mano É muita coisa Tá De vida, aliás, né Sem contar que ele dá Mais 23% de força Cara, isso aqui é muito bom Tá Isso aqui é muito bom mesmo Sem contar que também Dá mais 3 de dano Em artes marciais, né Porque, mano O cara tem literalmente Um braço industrial De asma No soco desse cara Na cara de alguém Obviamente Não vai ser legal O bagulho vai doer Vai doar um bocadinho Mas enfim Vou guardar as outras Prótese aqui No depósito geral mesmo Certo E eu ainda Não vi nada Relacionado, galera Ao Ao mod Tá Pra pegar comando aqui Da The hub Ok Mas antes disso mesmo Antes de até mesmo olhar Se tá funcionando Ou algo do tipo Não adianta nada Eu fazer isso Se eu não tenho O Um exército Certo Porque se eu tomar o controle Do centro E os bandidos Começarem a me atacar Eu estou fodido Tá Então eu vou lá na capital Admag Que é a capital dos xerex Aqui Os caras muito loucos Ah, inclusive Ah, os bandidos Ainda estão aqui Eles estavam ali Ainda Ok, vamos esperar Então a raid Desterminar Senão vai dar Muito ruim Mas enfim Outra coisa Vou colocar eles todos Passivos também Porque senão Eles vão ficar toda hora Tentando atacar E tal Dá mó merda Dá uma porradinha De vez em quando Não tem problema Não Porque né Olha Um comerciante De fazendeiro Tá vindo O meu negócio Vocês viram Ele tá voltando Enfim Aparentemente os bandidos Vieram aqui Eles estão brigando Com o povo Estão brigando Com um monte de gente Inclusive Ou até mesmo Com o Hobbs Com seu braço novo Deve tá dando Alto soco Na cara do povo Aqui Mas tá de boa Beleza Todo mundo ficou de boa Agora é só ativar Os trabalhos E agora eu deixei eles passivos Cara Eu tenho que deixar eles passivos Eu não posso Mano Nossa senhora Lá vem Nossa Os caras são muito loucos O Jumper tá literalmente Brigando contra dois O cara acha que ele é Não E o pior Esses bandidos Galera Eles são xerex 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 Enfim Esse bicho muito louco Da mesma raça que ele Inclusive Então mano Eles são fortes São bem fortes Os equipamentos deles São uma bosta Por isso que eu não tô morrendo Em dois segundos aqui Mas se eu bobear Mano Eu perco um membro Eu perco um braço É muito difícil Matar esses caras Dos bandidos que eu vi até Nossa Até o burrinho entrou ali Dentro do bar Mas dos bandidos que eu vi Até agora Eles são os mais fortes Tá De fato Eles são os mais fortes E o Jumper é o que mais Tá sofrendo aqui Tadinho Nossa senhora O Jumper tá morrendo mesmo Meu Deus do céu O Jumper tá tipo assim Alguém me salve Até Mano Esses caras Da Mano Eu não sei como é que Esses caras do bar Ainda me atura Como é que Esses caras do bar Não me mataram ainda Toda vez Eu fico só trazendo Problemas Mas enfim Eu acho que agora foi Não foi? Foi Finalmente Tá A Lisa A Lisa Vai dar os primeiros socorros Em todo mundo Enquanto o resto Tá só esperando Né Pra voltar ao trabalho Meu Deus Ainda bem que eu tenho A Lisa de médico Senão eu estaria muito fudido Até o burrinho Tá aqui Eu nunca consegui Enfiar esse bicho Dentro de um bar Não é isso Ele tá lá em cima Ele consegue sair? Ah é Consegue sair Ué Agora consegue entrar e sair? Ué Então tá né Agora o meu Agora o boizinho Consegue entrar e sair do bagulho Ah ele tá voando Ah agora eu entendi Por que que consegue Ele bugou Total Mas Enfim Vamos esperar o catuzão Agora já deve estar Quase lá na capital Nossa realmente Cara Esse cara meu É muito um seninha Mano Cara 72 de atletismo Também que o cara tá Véi Só por Deus Mano Esse cara aqui É o cara Cheguei Na cidadezinha dos caras Inclusive O comerciante aqui O fazendeiro Ele tá aqui Olha pra você ver Ele tá aí E Mano na verdade Esse aqui é bandido Na verdade Mas o comerciante chegou Pelo menos falaram Que ó Temos artigos Isso sim moleque Vem aqui Ah eles são da colônia Olha pra você ver Nossa O bandido veio atrás do cara Vocês viram né Tá ok cara Eu quero saber que os produtos você tem Mas cuidado com os bandidos aí Se vocês quiserem me ajudar Mata eles Ó eles vendem em cubo alimentar Eles vendem A um preço Muito bom né Não tem nada demais Nesses caras Enfim Eu vou tentar Correr deles aqui Obviamente tá É bem possível na verdade Que os comerciantes vão brigar Com eles ali Tá Então enfim mano Se eles brigarem mano Tá valendo Tá Volta Tá de boa agora É Aparentemente tá Tá suave É só ficar no modo passivo Cara Que mesmo se tiver bandido do lado Tá vendo Eles nem fazem nada Tem budido aqui Eles tão morrendo de fome É mais fácil eles morrem de fome Que eles virem atrás de mim Então tá de boa mano Enquanto eles não tiver fazendo nada comigo Tá tudo bem Mas vou pegar o caratuzão aqui agora E vou entrar no barzinho Pra ver os caras que tem aqui Pra recrutar Certo Que precisamos de pessoas pra recrutar Ué mano cadê Aí carregou agora o barzinho Então aqui ó Vocês podem ver que de fato Só tem xerex aqui Xerex muito loucos E vamos conversar com a galera aqui ó Você é um guerreiro Perelisa Pois é mano Eu sei me virar numa luta Vai Uma resposta admissível Precisa de uma espada extra Mano O cara tá cobrando 7.500 Tá Mas cara Tá top Só vem moleque E inclusive Olha as habilidades Que o cara já tem de início Isso sem contar Porque ele já Ele já vem com um equipamento Tipo Ele já vem com algum equipamento O que já tá bom Né Inclusive Ó Esse negócio dele aqui Não é muito ruim não A PC de barato E não raro Aumentabilidade esquiva Efeito dan de ataque Bom de arte marcial Pra você ver mano Então enfim Porra Valeu cada centavo De 7.500 Pra pagar esse cara aí Enfim Vou dar uma olhada No resto da galerinha E aí mano Quer formar a equipe? Aliança com o Perelisa? Ele obviamente não quer Com você é um guerreiro Perelisa Sim mano Você pode lutar junto Gratidão Mas meu senhor ainda Me possui Meu preço é 3.000 Ah Que tal só fugir comigo? Mano Vai vai Chega aí Chega aí Chega com nós moleque É o Fall Fallzinho Vai se chamar Nossa mano Você tem uma Nossa Esse cara tá corcunda Vamos agitar essa coluna E na verdade Ele vai ter outro nome Edu010 Cara Você vai se chamar Edu010 Que inclusive Foi o meu padrinho Inclusive foi o último padrinho Tá Que entrou Muito obrigado pelo seu apoio Cara Muito obrigado mesmo Se você quer ter a chance De ter seu nomezinho aqui no jogo Não esqueça de apoiar o canal no padrinho Que é uma das recompensas lá Tá E enfim Você faz parte agora da tropa de elite Que eu vou construir aqui O problema é que Diferentemente do outro cara aqui Que é um personagem É Quando o personagem Ele já vem com nome Porque vocês podem ver né Rainy ou gigante Ele já vem com nome Predefinido Esse personagem Geralmente são personagens Que eles são espalhados pelo mapa E que eles já vem com algumas vantagens Como por exemplo Esse cara já é um guerreiro Certo Agora O Edu Que a gente colocou ele aqui Ele não é um guerreiro Ele não é um personagem Predefinido Então ele começa do zero Então a gente vai ter que treinar ele do zero Mas é bom a gente ter um cara forte no grupo Porque ele carrega o resto Basicamente é isso Mas Enfim De qualquer forma Eu vou passar aqui Comprar um rango pra todo mundo Pelo menos pagar um Pagar uma coxinha aqui pra todo mundo Pra eles ficarem felizes E morrem de fome Vamos comprar uns peixes aqui Vamos distribuir um peixe aqui Jesus Multiplicação dos peixes Acho que Mano Sei lá Vou dar três peixes pro Eduardo E três peixes pro Gigante ali Que tá tudo certo Acho difícil eles passarem fome Com cada um três peixes E Eu ainda não vou embora Pretendo recrutar pelo menos mais Mais dois caras Certo? Mais dois desses xerex aí Sem contar o Hobbs E o Jumper Que a gente tem E aí a gente vai ter de fato Um grupinho top De combate Eu não vou fazer parte do grupo de combate Já tô deixando isso muito claro Porque eu sou ladrãozão Eu provavelmente vou De vez em quando Talvez Fazer parte aí do grupo De caça e tudo mais Mas Não pretendo fazer parte Definitivamente do grupo Certo? Não pretendo entrar no meio não Vai que eu vou Pra que eu vou entrar no meio do trem Perder um braço Perfim muito mais Gastar meu tempo Ganhando dinheiro Mas Enfim Eu não tenho outro bar aqui nessa cidade Na capital Infelizmente eu não tenho outros caras Pra recrutar ali dentro Sendo assim Eu vou ter que ir na outra cidade deles Em skin Certo? Então vamos pra lá Obviamente Eu vou ter que selecionar Pra todo mundo correr igual Porque senão eles vão ficar distantes Um do outro Porque o Kratos é um ceninha Né? Então enfim E outra coisa Como os outros são lentos É bem possível da gente achar Alguns problemas no meio do caminho Certo? É Bem provável mesmo E inclusive a mole aqui Tá apanhando Pra um Pra um bandido Aqui Que bandido é esse? É aquele bandido Ah você tá desolando comigo Que bandido é esse aqui mano? Ah é aquele bandido de osso Até agora Cara Até agora esses caras tão aqui Mano Eles já não aprenderam não Mano Que isso Como é que os caras tão aqui ainda Não tem cara aqui ainda Pra você ver Os bandidão Ai voltou Nossa senhora Passou um monte de gente aqui Meu Deus do céu Ó o burrinho tá sendo atacado Ó o burrinho Eu acho que ele entra agora Né? No esquema aqui Ah o burrinho Eu acho que ele vai morrer Não morrer né? Mas enfim Ele vai ser aleijado Tadinho Não cara Não façam isso com um borite Ô meu Velho Nossa o pior é que tá cheio de bandidão Aqui mesmo né velho Isso é tra... Não isso não é bandido não Isso é traficante Traficante escravo O foda do traficante escravo galera É que tipo assim Eles tão cagando pra você Tá? Eles não querem te salvar Essa é a grande verdade É... Eles só querem empreender o povo Tá ligado? A não ser que alguém ataque eles Eles não vão atacar você Eles não vão atacar... Revidar né? Então enfim É meio merda Tá? Vamos mandar a Liza curar o bicho aqui velho Senão vai dar muito ruim né? Tadinho velho O cara tá todo sofrendo ali mano Mas pelo menos o resto já recuperou Já e tal Enfim Eu realmente preciso desse galera Cês tão vendo né? O tanto que eu preciso dessa tropa de choque aí Pra conseguir defender mano Senão não vai Saca só galera Cheguei em skin aqui Certo? Na cidade deles Que inclusive com o norte que eu tenho Eu posso dominar ela E seria muito louco Porque é uma cidade Muito bem localizada Mano Olha o lugar onde ela fica velho E é a primeira vez no jogo Que eles vão fazer uma verificação de bagagem em mim Olha pra você ver Isso acontece direto tá? Se isso aqui acontece Eu tenho o produto roubado da facção Eles me prendem E... Enfim Aparentemente eles tão verificando É um rain ali né? Ah... Acha que eu Um guerreiro shrek Seria um contrabandista Hum... É... Hum... Humildade Tá ok Mostrar os equipamentos pra ele Beleza Eu não vou tretar com os guardas não Só mostra aí Pra que você vai tretar com os guardas parceiro? Só mostrar aí Tá de boa Você não tem nada Enfim Cadê o barzão aqui desse lugar? Eu nem... Aqui ó Tá aqui O bar daqui é bem maior Talvez realmente tenha mais coisas aqui Cadê... Tá mano Tem um caralho Tá baseaço esse negócio aqui Tem ninguém aqui dentro Tá Tem um xerex muito louco aqui Hum... Encarando meus chifres cara Não Eu realmente não dou a mínima Pro seus chifres Bom Pelo que eu ainda posso provar Meu valor de batata e tal Ok Lute estaticamente Mate oponentes mais fracos primeiro Hum... Isso é importante Verdade Devemos... É uma boa estratégia Mas eu não morri e acordei tal Ele tá falando da história dele Que enfim Ele provavelmente foi exilado Dos xerex Porque ele... Ele perdeu uma batalha e viveu Né Ele não morreu Mas você lutou bravamente Não merecia aquilo Talvez De qualquer forma Eu não permanecerei aqui Guerreira desprovida Eu já expliquei isso Inclusive Nesses episódios pra trás Se eles perdem uma batalha E eles não morrem Eles são exilados Né Tipo Eles são tratados como um lixo Né Então ok Eu vou pedir ele pra mim aqui A Ruka Na verdade Né A senhora Ruka Eu venho entrar pro nosso grupinho Muito bom Na verdade eu vou deixá-la assim mesmo Tá de boa Maravilha E se eu pegasse mais um Seria muito bom Muito bom mesmo Mas eu acho que não vai ter ninguém aqui não Né Pra recrutar Infelizmente cara Infelizmente Tem alguém aqui em cima? Não tem cara Não tem Então bem Não tem problema Qualquer coisa depois eu volto aqui Certo? Pra pegar E agora galera Vocês podem observar que a gente tem Uma Uma tropinha boa Tá? Desde que a gente tenha ela bem equipada Com Um Dois Três Quatro Cinco Caras Bem treinados E com equipamento bom Você já consegue defender De basicamente qualquer tipo de ameaça externa Tá? Numa base sua Tá? Isso ameaça pra atacar a base Agora Se você tá querendo atacar alguém Como por exemplo Uma Holy Nation da vida Aí não é muito suficiente não Tá? Mas a gente já consegue Já com esses caras Começar Pensar Numa Numa base mesmo E tomar o poder lá De derrame Certo? Que o mod agora permite a gente Fazer Então agora eu vou voltar lá pro derrame Certo? Com os nossos carinhas maravilhosos aí É... Já até distribui mais ainda os peixes Ainda sobrou peixe pra caramba Ah não Nem tantos né Sobrou três peixinhas ali Vou voltar pra lá E... Já vou ter que arrumar equipamento Né? Pra esses caras agora Que não adianta nada Eles serem espécies boas de brigas E eles não tão com equipamento E não só isso Tá? É... Na verdade eu esqueci do jumper Né? Então na verdade são Um, dois É... São cinco mesmo Tá certo É o mesmo tanto Mas o jumper e o Hobbes São pessoas que estão trabalhando na minha mina Certo? De... De... Enfim Eles estão trabalhando no processamento de ferro Então eu vou ter que arrumar substituto pra eles E esse substituto seria interessante a gente arrumar Justamente humanos Certo? Que que nem eu falei pra vocês São os melhores do trabalho manual mesmo Assim tudo mais né? No geral Então eu vou ver se eu arrumo alguns humanos Pra substituir o Hobbes e o jumper E não só isso Eu não preciso só substituir eles Mas na verdade eu tô precisando Na verdade É de mais gente, tá? É... Pra produzir mais placa e tudo mais Tem gente sobrando pra fazer outras coisas, né? Porque... Enfim, cara Tá faltando gente aqui Essa é a grande verdade E... Enfim Pra fazer isso tudo No caso Eu já cheguei aqui Uma coisa interessantíssima da gente fazer aqui Agora é a gente criar um novo... Um novo grupo Inclusive vocês podem ter observado que eu coloquei um nome diferente aqui Coloquei como Vicentinos esse grupo O nome padrão, se eu não me engano, é autônomo Um negócio assim, velho Anônimo Sei lá Mas... Enfim O que a gente vai fazer agora é o seguinte, mano A gente vai vir aqui nos grupos E criar um grupo Esse grupo aqui vai ser... O que? Vai... Não sei Por favor, me dê... Eu vou... Por enquanto eu vou colocar Exército Mas por favor, me dêem dicas de nomes Pro nosso exército aí, então Tá, beleza Por enquanto vai ficar como exército mesmo E aí a gente vai passar o jumper O Hobbes Ah... A mole não Esse carinha é muito louco Esse aqui Na verdade esse aqui eu vou até deixar em primeiro lugar, velho Porque ele é o mais forte do grupo E esse aqui Beleza Cinco pessoas No nosso exército Que vocês vão dar o nome, tá? E o resto fica aqui nos vizentinos mesmo, certo? Inclusive todo mundo que vai tá Relacionado à cidade Liga de produção e tudo mais Vai tá no primeiro grupo E isso torna as coisas muito mais organizadas Não é mesmo? Aí ó Fica muito mais fácil de enxergar, né? E de você organizar as paradas É... Enfim Agora o Kratuzão vai ter que arrumar alguns... Alguns humanos aí então, né? Pra entrar lá Não é muito difícil achar, na verdade Nossa senhora Eu cheguei no bar aqui E os caras já tão brigando, mano Você não é o primeiro cheque Cadê seus chifres? Ué, mano Pois é Aparentemente o cara não tem chifres ali Eita, morreu O que que aconteceu com o cara, velho? Meu Deus O que que tá acontecendo aqui, mano? Guarda ninja Mano, os caras literalmente começaram a brigar no meio do bar, tá? Ah, é bando de ossos Ah, eles eram bandidos Tá, mas enfim Morreu, tadinho Tá Como eu tô precisando de humano Eu vou fazer o seguinte então Vamos juntar o útil e o agradável Certo? Eu vou guardar aqui minhas comidinhas É 11 horas Ainda dá tempo Vou lá pra... Pra cidade da Holy Nation Porque eu... É lógico É o melhor lugar do mundo Pra fazer dinheiro E vou lá contratar uns caras e roubar, né, mano? Fazer uma grana, né, velho? Porra Porque não, né, mano? Fazer uma graninha suave e tal Não faz mal ninguém, não, mano Vou deixar os cajadão aqui também, por enquanto Inclusive o burrinho, se eu não me engano Ele deve estar lotado de cajado É, na verdade ele tá com um bocado de cajado mesmo E não só isso, né, velho? O burrinho tá meio arrebentado ali, mano Ele enfriou nas brigas ali, né? A gente viu, na verdade, essas brigas acontecendo E, cara Ué, mano Não tem como eu comercializar com ele, não? Tem um guarda aqui Mas cadê o dono? Eu quero saber o... Cadê o dono do lugar? Mano, na moral Cadê o dono do lugar? Bandido de osso O bar... Nossa, o barman tá em coma O cara tá em coma, velho Meu Deus A briga no bar foi boa mesmo Tá, beleza Já que o cara tá em coma Eu vou deixar esses cajados pro lado mesmo Pode derrubar eles, mano Eles são muito baratos, tá ligado? Esses cajados que eu tô fazendo Só pra treinar skill E qualquer coisa Eu pego assim no chão e vendo Carai, velho Beleza, então Vamos embora Então vamos pra stack Vamos fazer dinheiro, moleque Bem, galera Ok Só aqui Pra provar o que eu tinha dito No início do vídeo Que realmente roubar É muito mais... É roubar da cidade É muito mais lucrativo Que roubar o ovo dos bichos lá É... Cara Eu cheguei atrasado Eu cheguei que era uma hora da manhã E eu consegui uma porrada de item Tá E não só isso Boa parte desses itens Na verdade eu tô vendo aqui Que tem um de qualidade muito boa Que eu vou usar nos meus guerreiros Tá Porque vai demorar muito tempo Pra eu conseguir com o meu ferreiro Produzir alguns itens bons Nesse nível Mas Enfim, cara Eu consegui de fato Pegar, sei lá, mano Tudo isso aqui Com o preço de venda que tem Se eu conseguir vender Deve dar, sei lá Uns 30 mil no mínimo Isso porque eu cheguei tarde, tá Isso porque eu cheguei tarde Na verdade tem mais coisa Porque eu guardei aqui dentro Da minha casa aqui, ó Dessa casinha aqui, certo Eu acabei guardando aqui dentro O resto dos itens É... Então Eita Prenda no... Como assim, cara? Eles não me descobriram? Ou não? Sei lá Mas enfim Ó, óbvio que é o tanto de coisa Que tem aqui Cara, é tipo muita coisa Tipo Coisa pra caramba, certo? Só esses blueprints aqui É muita grana, galera Sério É muito difícil alguma coisa Compensar mais do que isso aqui Sério É muita grana Não, na verdade Eu falei que eram uns 30k Puxa Pra botar uns 50, 60 Na verdade Porque essas roupas aqui, velho São muito caras Vai dar pra eu equipar os meus caras Vai dar pra basicamente Equipar todo mundo Com as roupinhas Mais top que tem E ainda pra cima Formar uma grana do caramba Tá? Isso sem contar que eu peguei comida também Enfim Cara, é... Enfim Mas eu vou pegar os ovos Tá? Eu vou ir atrás desses ovos Talvez no próximo episódio Não sei Não sei Mas enfim Eu vou atrás desses ovinhos aí Eu quero ver como é que isso funfa também, né? É interessante, cara Querendo ou não É uma coisa a mais, né? Porque querendo ou não Aqui, galera Do início da minha série Eu escolhi ser odiado pela Holy Nation Então é por isso que eu roubo sem nenhuma preocupação a Holy Nation, tá? Porque eu de fato não tô nem aí Eu não preciso da aprovação deles Eu não preciso de nada Eu tô, tipo assim, cagando pros caras, tá ligado? Eu tô literalmente cagando Se os caras... Se os caras me odeiam Achubão Tá ligado? Não tô nem aí Então é por isso que eu tô fazendo isso Mas se você opta Por... Por um outro caminho Sem ser a da ladroagem, né? Da criminalidade Aí... Esse aí de roubar os ovinhos aí dos animais, né? Não deixa de ser um roubo Mas... Ninguém vai te odiar por isso Só os animais mesmo Não tem um cachorro aqui que vai entrar aí de mim Mas a gente ficou pra trás Ah, só voltei do corte pra falar que, na verdade É... A única coisa que tá faltando pros meus caras pra treinar eles é arma E é a próxima coisa que a gente vai fazer Roubar a arma, tá? É... É roubar, galera Desculpa, né? Eu não tenho condição de forjar a arma Até porque também eu preciso do Bullprint da Nodate Que é a Catana que eu quero fabricar pros meus soldados, tá? É... Pra isso eu vou ter que roubar lojas de arma Ou comprar o Bullprint Que, no caso, é muito caro Mas dá pra achar Se eu achar em algum lugar que não dê pra eu roubar Eu compro Ok Fiz aqui um bocado de grana Falei pra vocês, cara Tinha quanto? 30 mil de grana? E, ó Tô com quase 100 Tá vendo? E sem contar que eu equipei Ah, vou mostrar pra vocês Eu equipei armaduras e tudo mais aqui nos caras Inclusive, depois eu vou explicar pra vocês necessariamente O que que vai ser o que aqui Mas... De uma forma simplista Basicamente o... O... Esse cara aqui, véi Qual que é o nome dele mesmo? O Rainy e o Jumper São os dois caras com mais força Ou seja, eles carregam mais peso E eu coloquei os equipamentos mais pesados neles Certo? Que são equipamentos que pesam muito E que, apesar de eles serem muito bons Eles acabam tirando muito Do... Da velocidade de ataque deles e tudo mais Enfim, eles são tanques, tá? Eles não são caras de DPS, não É... Isso é bom pra dar chance pros outros caras Evoluírem as forças deles, tá? Porque eles vão tancar dano, né? Eles não morrem nem fodendo É... Apesar de que o ataque deles ainda assim Vão ser melhores que o dos novatos E os outros ficam mais de boa, né? E os outros eu equipei mais uma blusa mesmo Cota de malha e tal Não coloquei armadura pesada nem nada do tipo, certo? O Robson ficou sem por enquanto Depois eu vou arrumar umas... Umas blusinhas de boa pra ele Mas a gente tem que ir atrás da arma E eu tinha esquecido, cara Eu vim aqui nessa cidade Pra contratar um mano, né? E eu esqueci Eu voltei aqui agora Eu tava a caminho lá das cidades do norte Pra ir na loja de arma Que a cidade não tem, certo? E agora eu vou contratar aqui uns humanos então, certo? Pra fazer parte da gente No caso a gente tem aqui, ó Esse cara é bom De mineração, tá? Esses carinhas aí, ó Ele é um cara sabendo, tirando álcool Tá, ok Cirurgia plástica... Que cirurgia plástica? Aliás, cirurgia plástica Eu acho, galera Que dá pra... Pra fazer E tirar a recompensa Não dá não? Acho que não, né? É... Acho que não dá não É... Acho que... Não dá Não dá mesmo Cirurgia plástica não dá pra tirar O... A recompensa Meio estranho, né? Você poderia mudar totalmente o meu cara Mas mesmo assim Eles ainda iriam... Eles ainda iriam me reconhecer Não faz muito sentido Mas enfim Tá, vou... Vou pegar aqui você, senhora A Gekko Que é uma mulherzinha também, né? Vocês podem perceber que toda vez que eu apareço um personagem feminino Eu não boto o nome dos patrões, né? Porque só tem homem, no caso, né? Me patrocinando Mas enfim, né? É basicamente isso Ok? É... Enfim Ela é boa de agricultura Quando é ciência, normal, né? Tá bom Tá bom assim Não tá esquisito, não Manda ela pra lá Tá de boa Já vou mandar ela pra lá já Pra ajudar a galerinha E o Kratosinho... Nossa, só tinha um, velho Nossa, sério mesmo? Só tinha um cara pra pegar aqui nessa cidade? Que lixo, cara Bem ruim, viu? Mas enfim Vamos subir aqui então pra Denterion Que é a segunda cidade aqui da Holy Nation Pra ver se lá tem uma loja de armas E também pra ver se... A gente consegue encontrar mais alguns humanos pra contratar, certo? Porque eles vão ser a base ali da nossa economia Tá, cheguei aqui na cidade então, certo? Sem muitos problemas, né? O Seninha e o Burrinho também já tá evoluindo bastante a skill dele de atletismo Já tá 52, então os dois é a dupla dinâmica de Seninha aqui, né? Mas aqui tem três bares, cara Três bares na cidade Ou seja, gente pra recrutar aqui com certeza eu vou encontrar Mas antes disso Eu vou dar uma olhada aqui Loja de armas Sim, aqui tem uma loja de armas Lá na outra cidade de nossa a gente não tinha uma loja de armas Aqui a gente tem uma loja de armas Não só isso, mas eu também tenho que curar o meu cara, né, velho? Meu cara tá meio fodido aqui Mano, meu cara literalmente entrou aqui Sei lá Mano, que isso, velho? Meu cara entrou dentro da bagaça ali Tá ok, cara Eu... Tudo bem, tudo bem Sai Nossa, ainda bem que eles não perceberam que eu sou procurado aqui Mas enfim Mano, meu cara entrou dentro da legacy do cara ali do nada Vocês viram isso? Mas enfim Vamos ver aqui então o que vai ter nessa loja, tá? Eu nem tô me esgueirando, né? O mais top é isso Eu literalmente tô abrindo os caras aqui Sem nem esgueirar Ó, primeiramente a gente tem que ir no caixa-cofre, certo? Eu nunca entrei numa loja de... De armas E o design é diferente, né? Nessas lojas aqui, ó Tem um gabinete de armas que fica do lado da cama do cara Certeza que ali tem coisa Vamos entrar aqui E cadê o cofre, velho? Geralmente tem um cofre, né? E aqui não tem Estranho Será que tá tudo nesse gabinete aqui? Pff, não tem nada, velho Tem dois cajadão, mano Que bosta Tá... Aqui, ó Tem outro gabinete de armas aqui que tá... 90% Será que tá aqui nesse baúzão? Geralmente costuma estar nos lugares mocados, tá? Os bagulhos mais caros mesmo assim Ó, esse aqui é arma padrão, velho Nada demais, velho Tá, vamos ver aqui Ah Não tem nada, velho Não é possível que esse cara aqui não vende uma arma decente, mano Você tá de brincadeira comigo, senhor Não, pior que não tem mesmo, não Putz, tem um monte de baú aí Mas Sem tranca Nem nada Ah, tem um baú aqui escondido Mas Não tem nada também Putz, que bosta, hein? Ah, não Tem um expositor de armas aqui Ah Aqui, ó Aqui já tem duas arminhas um pouco melhores Ah Dando contra robôs Olha pra você Dando contra humanos e animais menores É, tipo assim Não são armas que eu quero Mas são armas que, né São melhores que as outras que eu encontrei por aqui Mas não tem nada de bom, na verdade Putz, que loja de Que loja bosta, viu? Que loja muito bosta Então, enfim Eu provavelmente vou vir aqui no barzão mesmo Recrutar os caras, tá? Porque Nas cidades do norte ali Já que a gente já tá aqui, né A gente já pode ir um pouquinho mais pro norte Estender aí E tentar encontrar um pouco mais de De soldado Ok Tá Tem um Olha, tem um Um ladrão aqui Tá, ele vem de uma Cota de malha enferrujada Não sei porquê Mas eu sinto que essa cota de malha enferrujada Foi Eu que vendi pra ele De alguma forma Não sei Eu já vendi várias cotas de malha enferrujada No mercado clandestino Certeza que essa aí É uma das que eu vendi Mas, enfim É Enfim Aqui, ó Maravilha Tem mais outra aqui, ó Maravilha Tá contratado 6 mil que eu paguei Mano, esse cara aí tá corcunda E não vai ajeitar ele É o Gurgle Que não vai chamar assim, não Querido Barrela, mano Muito obrigado pelo apoio no canal, tá Ih, você agora tá no jogo, senhor Sim Ih, você já vai ser mandado direto lá Bagulag, tá Obviamente, mano Inclusive a Gecko, né Eu mandei ela também pra lá Ela já chegou Mas ela não tá fazendo nada E, inclusive, todo mundo do meu exército, né Aliás Exército Eu coloquei eles pra trabalhar lá embaixo, né Na produção de 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 placa de ferro Porém Porém Todavia É Eu vou tirar eles, né Num certo momento Então, enfim E outra coisa, mano A Raft, velho Ela tá trabalhando loucamente como ferreira E ela já tá com nível 51 de proficiência em ferraria, tá Então, tipo Ela tá muito boa E, enfim, galera Eu vou sair desse vídeo por aqui, então Certo? Próximo episódio Eu pretendo já equipar armas nos meus caras E começar os combates A gente já organizou os nossos exércitos A gente já sabe quem vão ser os nossos soldados Só falta realmente arrumar uns equipamentos decentes Equilibrar ali as coisas E tudo mais Certo? Mas Os equipamentos que eu tenho aqui nesses caras, galera Tipo, essa armadura aqui de grau alto, né Tanto nele quanto no jumper Enfim Essas duas armaduras aqui Já são, tipo assim Itens de Boníssimo Nossa A qualidade absurda, tá O único problema é que eles precisam de treinar E desenvolver Força e tudo mais Pra, de fato Conseguir usar ela de boa Porque ela é muito pesada Vocês podem observar Inclusive esse cara aqui Tá com uma roupa Que eu vou tirar ela também Ela é muito pesada Certo? Tipo, muito pesada E esses caras que usam essas armaduras pesadas Não podem carregar mais nada Além da armadura e arma Mas enfim Vou encerrar isso por aqui então Se você quiser por favor Não se esqueça de deixar seu like Vai ser muito importante Não se esqueça de se inscrever no canal O que você gostar também Isso ajuda demais E sim, meus queridos Muito caro mesmo Todo mundo Até a próxima Fui